Oi pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, sextou e hoje é dia de Minis com História. Desde que a gente voltou com a série na semana passada com a contribuição inestimável do André Boi na Bonomini, hoje a vez de a gente trazer mais um outro amigo que colaborou para essa sessão, você pode mandar sua miniatura através do e-mail a milporh.com e contribuir para esse espaço, aliás você pode também dar o seu like desde já em todo o nosso conteúdo, compartilhar, ativar as notificações de conteúdo, se inscrever no canal e principalmente participar do clube de membros e além do mais, comprar os nossos produtos, uma oferta da Van Rock que confeccionou os bonés em cor preta e cor branca e também as canecas que vocês podem adquirir diretamente comigo, bonés por 50 reais, canecas por 40, kit boné mais caneca por 80 reais, está tudo na descrição do vídeo, pode chegar junto e entrar em contato e vamos embora. Muito bem, a contribuição para essa série Minisco História nessa sexta-feira é do Vitória de Lima da capital de São Paulo, São Paulo capital, e ele traz um carro que é muito estimado por um piloto brasileiro, porque esse piloto pegou o desenvolvimento desde o início e está colhendo os frutos desse desenvolvimento, porque o carro já venceu corridas nas mais diversas categorias e a miniatura que o Vitória de Lima traz é exatamente do carro que conquistou a primeira vitória desse modelo. Trata-se da nova versão da M4 GT3, que sucedeu a M6 GT3, que já vinha também de um longo período nas pistas. E essa M4 GT3, na verdade, é a derivação da segunda geração do modelo de rua, também conhecido como G82, e o carro de competição foi todo desenvolvido desde o início pelo Augusto Fartos. Ele trabalhou com esse carro em provas no Nubelgring Endurance Series, fez o teste coletivo nas 24 horas de Spa-Francorchamps em 2021, quando o carro ainda não era homologado, o carro estreia em 2022, ganha a sua primeira corrida no 24-hour series, um certame organizado pela holandesa Creventic, nas 24 horas de modelo, ou 12 horas de modelo, não estou mais certo com a duração dessa corrida na Itália, acho que é 12 horas de modelo, com a equipe da canadense Samantha Tan, inclusive a Samantha Tan tem essa escuderia, que corre a ST Racing, que corre o GT World Challenge América, onde há outros carros BMW disputando, onde corre na IMSA, corre no GT World Challenge Europe, e a BMW M4 venceu recentemente as 9 horas de Caelame em dobradinha da equipe WRT, time que o Augusto Fartos defende no Intercontinental GT Challenge, e também a lenda da motovelocidade Valentino Ross. O Vitório, ele ficou impressionado basicamente com essa miniatura que é da Mini GT na escala 1 por 64, com o detalhe do livery, o detalhe da pintura desse carro, e ele me perguntou pelo e-mail, Rodrigo, por onde andariam os Art Cars da BMW, que são lendários? O último deles, ele citou bem no e-mail que ele me mandou, foi do Jeff Koons, que inclusive o próprio Augusto Fartos, creio eu, guiou numa edição das 24 horas de Le Mans. Mas houve outros que entraram para a história, como os concebidos por Alexander Calder, por Frank Stella, e principalmente o carro que Andy Warhol acabou fazendo a pintura. É claro que a gente lembra muito mais desses três artistas, mas também houve o Roy Lichtenstein, que também contribuiu, eram modelos BMW 3.0 CSL, M1, nossa, era uma coisa assim linda. E carros normalmente guiados por Hervé Poulain, Marcel Mignot, Manfred Wilkenhock andou nesses carros nos anos 1970. Então são memórias que o Vitório de Lima resolveu remexer no fundo do baú para a gente falar desse carro. A BMW M4 GT3 originalmente é um carro com câmbio de seis marchas, mas há um modelo automático de oito marchas para determinados mercados e ele tem um motor não muito usual, porque é um motor de seis cilindros em linha. É um inline six. Não é muito raro você ter carros hoje com seis em linha, especialmente carros de competição. Você tem motor de cilindros opostos, como o Porsche, motores V6, V8 e vai lá, motores de dez cilindros, como é o caso do Audi R8 LMS e do Lamborghini Huracan GT3 Evo. O Acura, por exemplo, é V6, a Ferrari é V6, o Porsche, como falei, é um flat six, mas seis em linha, 3.0 turbo, como a BMW, M4 GT3, mas, olha, é difícil ver. E o danado do carro em motorsport, ele vai se provando competitivo. Muita gente olha e deve pensar assim, pô, que carro feio, mas não. Aliás, as vezes o Ferrari já dizia que carro bonito é aquele que fica corrida. Então, está valendo, está fazendo valer aquela velha máxima do comendador Enzo Ferrari. Essa miniatura que vocês viram na tela, aqui na seção Minis com História, de um carro absolutamente recente, já é vitoriosa. Essa miniatura ganhou a prova da 24 Hour Series em Modelo, na Itália, e foi exatamente a primeira vitória da M4 GT3 nas pistas. Primeira de muitas, ao que parece que é o que o carro vai conquistar. E vamos ver se o Augusto, no GT World Challenge de Europa Endurance, ou mesmo no Intercontinental GT Challenge, é complicado o nome desse campeonato. Nossa Senhora! Ele consegue fazer com que o filho que ele tanto embalou no colo, de tantos mil quilômetros de desenvolvimento, fazer esse carro campeão. Daí, o que o Augusto vai fazer da vida, ninguém sabe. Dizem que ele deve parar no Fiauque, na temporada 2024. Será? Vamos aguardar, porque a BMW é esperada para fazer o Campeonato Mundial de Endurance no próximo ano, na classe Hypercar. Gostaram dessa série Minis com História? Vocês têm gostado? Como falei no começo do vídeo, mandem as suas colaborações para o e-mail amilporah.gmail.com. Você vai ter a sua miniatura mostrada aqui no canal. A gente vai falar o seu nome, vai falar a origem da sua miniatura, quem é o fabricante, e claro, contar um pouco mais da história do carro que você escolheu para ser retratado aqui no canal. O Vitório mandou outra miniatura também. Dela, eu vou falar mais à frente. Está certo, Vitório? Está certo, pessoal? Obrigado, gente. Bom final de semana a todos com o Super Cybring. Se ligue porque nesse sábado vamos ter vários boletins das 12 horas de Cybring aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar, começando a partir de 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.